Aqui no campeonato italiano, os torcedores da Juventus estão felizes da vida. Tudo porque a equipe do Milan jogou nesse final de semana contra o Bolonha e tropeçou de novo. Quem vai mostrar pra gente é o Silvio Luiz. Vai lá, Silvião! Olho no lance! Ficou a sobra pro Nesta. Vambom, meu. Tomaram o pirulito dele. Olho, Bolonha chegando, tá arrebentado a casa do Milan. Olho no lance! Gol, Bolonha! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele, Ramírez, a 10 é dele. Quando eram jogados 25 minutos do primeiro tempo em Milão, no San Siro, ela foi. Ela foi lá, balançar o capim no fundo do gol do Abiati. Agora, Bolonha, 1 e em Lanzano. O Fabinho também se escopou pra bater pra trás. Bonita defesa de novo, Dogliardi. Tomaram o pirulito dele ali. Opa, bateu. Olho no lance! Minha! Nossa Senhora! Olho no segundo gol do Mundingai. Perdeu! Abate. Robinho, vamos, Robinho, vamos, Robinho, vamos, Robinho. Meio dia e 11 minutos do domingo. Pra bater agora, noci... Oh, minha Nossa Senhora, nocerino! E, por sinal, feito com muita categoria pelo Ibramani. Robinho! Que foguete! Para mais uma boa defesa do Agliardi. Cansado. Amor de... Olha o Lanzano, minha Nossa Senhora! Uuuuh! Nadie! Robinho. Também no meio de quatro é complicado. O Ibra tá aqui dentro. Olho no lance! Que linda jogada de Ibrahimovic! Estou por aí, o Aquilani. Ibrahimovic aqui dentro. Olho no lance! É do Milan! Gol! Vira comigo no replay! Foi, 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 foi! Ele, Ibrahimovic, a 11 é dele!